Na rodovia pra dar passagem pra carro A passagem é a mesma Bom dia meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Tamo começando aí um videozinho Estamos com o Garupa hoje Rolezinho Vamos para Cabo Frio De Motoca Bom Garupa Passeando, rolezinho Motoca com dois aí atrás Mas eu já sei quem é Porque a gente já passou por eles ali Certo galera Fala seu bebrito Tudo beleza? O evento em Rio das Oças Está chegando Vou passar pelo local do evento Hoje É caminho pra Ir pra Cabo Frio Vamos ver se a gente Se encontra Acho que vai dar tudo certo A gente vai conseguir se encontrar sim Vai ser legal Vai ser legal Vamos fazer um O bonde da CB1000 Em cima dessa Diavel Vamos deixar Ficar pequeno Pra Diavel Só que não né Hehehe A estrada aqui também está com muito buraco Vamos ver um brotherzinho aí De carro pra passar E a gente se posiciona na pista Pagamos IPVA da mesma forma Galera Não precisamos ficar andando de lado na rodovia pra dar passagem pra carro A ultrapassagem é A mesma coisa Se a gente ocupa menos espaço Não quer dizer que tem que deixar passar do lado Não quer dizer que tem que deixar passar do lado Tubarão Tubarão também né Tubarão Vamos ver se a gente se encontra Tubarão RJ Vamos ver se a gente se encontra aqui no evento em Rio das Ostras Ai buraquinhos Buraquinhos Vamos ver Aguinha, aguinha, aguinha Vai andar sem parar a lama Toma banha nas costas Certo galera Então é isso aí Um vídeozinho só pra Sinalizar aí que a gente tá indo Até ali em Cabo Frio E já já estaremos De volta com a motoca CB1000 rodas Ouro Galera gostou Da roda Ouro na CBzona Marquinhos fez o trabalho Top das galáxias Zé galera Então Vamos desligar o vídeozinho aqui Daqui a pouco a gente continua Tchau 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 Tchau